A capital paulista vai reduzir o número de hospitais e leitos para a Covid-19. E o país alcança um número importante na vacinação. São 130 milhões e 19 mil pessoas vacinadas com a primeira dose. E mais de 61 milhões e 166 mil com a segunda ou a dose única. O país tem mais de 20 milhões e 750 mil infectados pela Covid-19. A média de casos segue em queda, abaixo de 24 mil por dia, pela primeira vez desde o ano passado. São quase 580 mil mortes, média de 671 por dia. Com a redução de casos e vítimas, a Prefeitura de São Paulo vai diminuir o número de leitos de terapia intensiva exclusivos para a Covid-19. A partir de amanhã, em vez de 730, serão 532, concentrados em cinco hospitais. Até hoje, os atendimentos estão espalhados por 28 hospitais municipais. Segundo o Ministério da Saúde, em todo o país, o número de pacientes em acompanhamento caiu para menos de 480 mil. E o Brasil está próximo de 19 milhões e 700 mil recuperados.